Seguinte, vamos direto pra culinária, que hoje a culinária tá super especial, a gente tem um festival de pizza com vários sabores, com uma massa também diferente. Eu achei muito legal e sempre quando tem essas novidades e bem gastronomia, é claro que é ele, chefe Stefano Brussoni. Bem-vindo! Ah, que bom! Você tá bem, querido? Você tá bem, querido? Obrigado, obrigado mesmo. Muito bom, hein? Nossa, e temos um festival de batata doce aqui. Pode escolher a cor que quiser, não muda nada. Olha isso, gente, tá bonito, né? Olha que coisa bonita que é. Eu acho bonito demais. Nossa, e essa daqui é muito especial, né? Ah, é linda, né? É muito especial essa batata doce. Tem a amarela também que eu acho muito legal. E aí? Fácil, fácil, fácil. Escolha a sua batata doce de preferência. Tá, qualquer uma então vai dar certo. Qualquer uma vai dar certo. Com a branca, com a amarela, com a roxa. Aqui tá roxa, olha que legal que fica. O que que eu fiz? Descasquei e cozinhei na panela com um pouquinho de sal só. Tá. Só que não é pra deixar, sabe aquele molengão desmanchando? Sei. É pra tá macia, mas sem tá, senão ela pega muita água. Entende? Fica ruim. Não vai dar o ponto, né? Isso. Aqui eu espremi naquele amassador de batata. Tá bom. Mas se você não tiver, pode ser aquele de bater. Dá pra passar no amassador, não exagerar. Ou no garfo mesmo. Tá. Tanto faz. Então assim, só não misture as batatas. Ah, mas qual que é o problema também? Então pode? Então tá bom. Não muda nada. Mas aí você escolhe, eu achei legal porque daí vai ficar uma mistura interessante, né? Do colorido, né? Porque às vezes a gente não acha uma outra, mas tem uma outra em casa. Dá até pra fazer uma meia-meia, né? As crianças que vão gostar, né? Isso aí. Pra ficar lúdico pra criança, né? Ficar colorido, muito bom. Aqui eu tenho algumas sementes que eu acho interessante agregar na receita. Qual que você quer escolher? Chia, linhaça ou gergelim? Gergelim. Gergelim. Que fica bonito, né? Eu adoro também. Não, o gergelim é muito bom, né? Eu adoro, eu adoro também. Salgadinho, crocantinho. Uma pitadinha de sal. Lembra que a gente já pôs um pouco de sal na água. Uma pimentinha pra dar um sabor nessa vida, né? E vai virar massa de pizza, hein, gente? Crocante ainda, tá? Né? E o que eu fiz aqui? Farinha de aveia. Tá. Tá? Não vamos pôr tudo? Vamos pôr a lua. Você vai sentir, né? Então, nem ovo, vai? Não vai. Só a semente já... Dá um bom que vai ficar mais proteica ainda. Pode, então? Pode. Pode sim. Essa receita não vai, mas pode colocar sim. Tá certo. Olha. Hoje te deram uma lua. Uma lua. Tá bom, tá ótimo. Ai, eu fiz... Aqui, ó. Miguelaram o seu azeite de novo, Estevano. Vai cada vez menor na potinha de azeite. Aqui, ó. Miguelaram. E vamos pôr um pouquinho. Tete é esquisito. Só um pouquinho aqui. Ai, gente. Daqui a pouco dão conta gota com esse azeite. Olha, não duvido. Farinha de aveia. Eu não tinha farinha de aveia em casa, meu. Não achei na hora. Eu peguei a aveia em flocos e bati. E ficou... É, porque é isso. Não muda nada. Se quiser deixar até mais com um pedacinho, né? Sim, sim. Deixar ela em flocos. Eu não fiz, mas acho que fica até interessante deixar em flocos. Que coisa, né? Virar massa de pizza só assim. Olha. Olha lá. Interessante mesmo. Quem que você falou que fez essa receita? É uma amiga minha que treina comigo, a Flávia. Ah, um beijo, Flávia. Obrigada. Pronto, já. E ela postou uma foto. Falei, nossa, mas que pizza bonita, né? Eu sei que ela é toda controlada pra comer. Entendi, entendi. Ah, não. Mas é de batata doce. Falei, ah, então passa a receita pra cá e vamos divulgar essa receita. E ele muito educadamente está, claro, dando os créditos, que isso é muito legal, né? Porque dessa vez a receita não é minha, né? É, tá certo. Então, um beijo pra Flávia, obrigada. Pra mais receitas, então, no Jopi. Vem também, viu, Flávia? Vou lá, ó aqui, ó. Não precisa mexer nem demais. Só isso, tá? Deu ponto, ficou grudadinho, deu ponto. Onde eu deixei? Tá aqui. Ah, é, tá aqui, desculpa. Essa assadeira aqui não precisa de azeite. Se for aquela de alumínio normal, é bom passar um fiozinho de azeite no fundo. Tá. E, ó, vai espalhando direto. Parece aquela massinha de torta, né? Gente, mas é fácil mesmo, né? É muito fácil. Então, quantidade, mais ou menos, pra gente ter uma ideia, pra uma forma assim. O que que eu usei? Meio quilo de batata. Tá. Pra mais ou menos uma xícara, até menos, da farinha de... Da farinha de aveia. Isso. Pitadinha de sal. Eu usei umas duas colheres da... Da que foi o gergelim, né? As duas colheres. Aqui, ó. Olha, é mais fácil que fazer a pizza. É, não precisa deixar fermentando. Exatamente, tradicional. Bem mais fácil. Imagina fazer isso pra criançada, elas iam ficar... É. Né? Agora nas férias, férias. Ai, quem que inventou isso, né? Mas você sabe quantos anos dá seu filho? Oito. Oito. Nas férias, eu não sei o que acontece, mas eles têm fome. Tem. Eles comem o dia inteiro, né, Gil? Férias é uma coisa, assim, impressionante. Estou com fome. Aqui tá uma branquinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, e fica uma massinha também, quem não quiser colocar. Olha que gostosinha. É, só assim já fica bacana, ó, pra quebrar. E tem uma aqui que eu fiz com a roxa que tá frio também, ó. Nossa, hoje é festival mesmo. Ah, vamos fazer uma. Olha, que bonita. Gostei. O que eu vou fazer aqui agora, enquanto tá no tempinho? Vamos começar a bater o molho? Vamos. O molhinho de tomate fresco vai super bem. Tomate bem maduro. Tá. Eu coloquei uma meia cebola e os pedacinhos de salsão, pra quem gosta. E vamos bater tudo, né? Bate tudo. Sem erro. Sal. Tá. Fiozinho de azeite. E vamos bater. Bora. Esse molho é top, hein? É aquele molho cru que se usa pra pizza mesmo, né? É. Que eu adoro. Fazer um gaspacho. É? Nossa, eu adoro gaspacho. Ambas partes. É bom. Falou em tomate. Vejo. Inúmeras receitas. Vou lá e já volto, tá? Vai lá, vai lá. Porque tem os segredinhos aqui pra gente montar a nossa pizza. Vocês viram? A massinha. Ai, Carol, não quero colocar recheio. Deixa só ela crocantinha, assim. Porque já está crocante. Stefano, ele vem, ele sempre... É fartura aqui, ó. Italiano é fartura, né, Stefano? Gosto de bastante. Tem a massa. Aqui, ó. Batata roxa, batata. O que a gente fez? A gente pôs na assadeira. Põe no forno 15 a 20 minutos. Tá. É bom deixar um pouquinho mais, tá vendo? Meio queimadinho. É. Pra ela ficar mais crocante depois. E dar uma soltadinha, né? Isso, isso mesmo. Qual que você quer fazer? Escolha a cor. Ah, vamos fazer a roxa, né? A roxa, né? Eita, tá diferente. Vamos pra roxa. Vamos lá, vamos fazer uma de pera? Uhum. Vamos fazer meia-meia aqui, tá? Tá. Pera com... Eu usei aqui, creme de ricota. Certo. A base, então, da de pera é creme de ricota. É. Essa de pera fica bem gostosa. Você gosta de pizza, Stefano? Ah, eu gosto. Eu não como tanto, não. Mas eu adoro. Essa é segura. Segura, segura. Então agora essa você pode comer, porque também não tem glúten, né? Eu dou uma segurada, né? Então, pra quem não consome o glúten, olha lá. Uma saída importante pra comer a pizza. Quer dizer, tem que achar a aveia que seja sem glúten, porque pode ter contaminação cruzada, certo? Mas... Uma gorgonzolinha pra dar um saborzinho todo especial. Olha lá, chique demais. Isso é tudo... Isso são sugestões, né? Sim. Porque a pizza você vai... É gostoso de estar em casa com os ingredientes e você poder montar do jeito que quiser, né? É. Uma perinha. Ah lá, pera, gorgonzola e nozes. Topíssimo. E não precisa ter forninho de pizza em casa, você faz no seu forno. E fica bonita na forma, sim. Fica, funciona super bem. Eu não tô com nozes, eu vou usar a semente de girassol. Ah, maravilhoso. Só pra dar esse crocantinho todo especial, né? Uma pitadinha de sal. Tá. Uma pimentinha. E quem quiser um fiozinho de azeite. Fechou. Vamos pra outra aqui? Aí o molho. Aquele molhinho gostoso que a gente fez. Na outra metade. Olha lá. Chique, né, Júlio? Se você fizer o molho e sobrar em casa, dá uma fervidinha nele e já dá pra usar como... Eu vou pegar um pedacinho dessa aqui, tá? Conta pra mim, conta pra mim. Hum! Vamos fazer uma marguerita... E aí? Gostoso, né? Vamos fazer uma marguerita aqui, ó. Gente, até assim, sem nada, muito bom. Virou um biscoitinho, né? Pode carregar mais nas sementes, vai ficar mais gostoso ainda. Comeria no café da manhã, tranquilamente, no café da manhã. Dá até pra fazer com ovinho, né? Nossa! Os tomatinhos. Olha lá. Bonita, né? Ficou. Muito legal. Adorei. Facinho. E aí poderia fazer ali a ricota e vai mudando, vai brincando. Daí a... A rúcula é no final. Isso, a gente vai... A que a gente vai comer agora. A gente... Ó, vai sair mais uma, hein? Vamos lá. Ô, Glaucia, é bom, viu? Você provou? Nossa. Isso aqui vai pro forno. É muito bom. Adorei. Olha lá, que bonito. Nossa. Vamos pôr uma rúcula aqui? Olha lá. Olha, tá complicando sua vida, porque daqui a pouco vão chegar lá no seu restaurante e vão pedir pizza. Não, daí também, não. Com massa de batata doce, Stéfano. Já. Olha. Aqui. Ficou bonita, né? Fizinho de azeite. Olha lá, que bonita. Muito bonita. Aqui, ó, como fica bonita de pera. Parabéns. Tá muito quente? Tá um pouquinho. É, então, se você ir tirando sem a luva, vai falar, meu Deus, vai queimar a mão. Vamos montar. Aí. Vamos lá. Ah, eu quero experimentar uma de cada, né? Ah, vai. É festival da pizza, né? Então. Tem que comer de tudo. Você não quer a luva pra segurar, não? Não dá. Aqui tá de boa. Tá tranquilo? Tá bom. Vamos lá. E fica muito fininho. Ah, eu adorei pra quem tem, quem não come glúten. Gente, olha o que eu vou falar. Depois que você tem alguém muito próximo que não come, né? Inclusive na sua família e alguém que você ama muito, você fala, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa a ser feliz. E aí, hoje, eu presto atenção em cada detalhe do glúten, assim, gente. É, porque faz diferença. O celíaco mesmo sofre, né? É muito perigoso. Então, e a batata doce, certamente, vai ser muito mais saudável do que qualquer farinha sem glúten, pensando em farinha, certo? Sim. Então, assim, batata doce é natural e etc. Então, olha que possibilidade legal. A gente usou também só, veio aqui, ó. Realmente, você e a Flávia. A Flávia me ajudou essa vez. Obrigado, Flávia. Arrasaram aí nessa ideia. E até para as crianças, as crianças, a gente não precisa contar, né? Falar que é uma massa... Uma massa. Uma massa diferente. Olha lá que... Parece um crostini, né? É, e saboroso, porque a batata doce, ela é muito gostosa. Ah, vamos colocar os matinhos lá para dar uma chique. Ah, lá, os matinhos, isso. Come com bastante mata. Isso. Vamos? Vamos lá? Ó, que especial, hein, gente? E eu falei, ele traz fartura, tá? Tem duas ali, essa outra pronta, e tem outra aqui. Meu Deus. Todo mundo vai ser feliz com pizza hoje. Agora, essa de gorgonzola, eu realmente estou ansiosa. Quem gostar e puder, um fiozinho de mel em cima. Nossa. Daí. Nossa. Alta gastronomia. Vamos lá, eu vou começar. Deixa eu ver. Pela de pera e gorgonzola, que eu estou, assim, já numa ansiedade. E a batata doce, ela também equilibra, né? Ela faz um equilíbrio com o sabor salgado. Estefana, o que é isso? Você provou, Juju. Não faz ideia. Zé. Não faz ideia. Faz ideia. Muito maravilhoso. Gente! Faz igual, agora eu quero ver de tomadinho. Não, surreal. Acabou, né? Não, surreal. Realmente. Começa sem tanta culpa, né? Não, maravilhoso. Nossa. Parabéns. Realmente, arrasou. Muito obrigado. Você se supere, Stefano, parabéns. Sua mãe está muito orgulhosa, mas muito orgulhosa. Ele vem aqui e já é uma loucura. As receitas, a gente fala, não, isso aqui é legal. De repente, o negócio, ele ganha ainda uma proporção muito maior, fica muito saboroso. Transforma um pouquinho, né? Equilibrado. Você conhece de gastronomia, sabe tudo. Vou deixar o contato para vocês. Guarde, por favor, que serei feliz depois do programa. Está garantido. Com certeza. Ó, o Stefano, gente, ele tem um restaurante, um hotel lá em São Roque. Fica o convite para todo mundo, final de semana, agora mês de férias, leva a criançada, vai visitar a cidade, né? Tem bastante coisa para conhecer, vamos lá, que vai ser, está bem gostosa da cidade. E é muito pertinho, né? É do lado, vamos lá. Corre lá, é o arroba Stefano Restaurante. Arroba Stefano, só com S no início, tá? E F de faca, então arroba Stefano Restaurante. Você já encontra o trabalho dele. Obrigado. Obrigado. Parabéns, viu? Ficou maravilhoso, impecável. Adorei a dica. Beijo para a Flavinha também.